Olá pessoal, tudo bem? Como fazer biscoitinho com apenas 3 ingredientes? Isso mesmo, 3 ingredientes! Super fácil de fazer e é uma delícia! E se você gosta de receita e quer aprender cada dia mais, curte, comente e compartilhe! Se inscreva no canal e bora para a receita! E para essa receita nós vamos precisar de 200 gramas de mussarela ralada, viu? Vamos precisar de 200 gramas de polvilho azedo Vamos misturar tudo muito bem Ó, misture tudo muito bem Gente, esse biscoitinho é super fácil de fazer Muito rápido mesmo e é uma delícia! Tudo misturado nós vamos precisar de uma caixinha de creme de leite de 200 ml E vamos despejar todo o creme de leite Agora é só misturar tudo Misture tudo muito bem, pessoal Ó, tudo bem misturadinho, tá? Gente, fica uma delícia! Pessoal, você pode estar aí usando queijo parmesão Tá? Fica muito gostoso também Eu não coloquei sal, pessoal, porque a mussarela já é um pouquinho salgada Mas se você preferir pode colocar sal também Massa pronta! Uma dica, pessoal! Se você observar aí a massa ficar um pouquinho mole Você pode adicionar mais um pouquinho de polvilho azedo Agora vamos modelar os nossos biscoitos Pessoal, aqui o ponto que a massa ficou Tem que ficar esse ponto aqui pra nós enrolar Igual eu disse, se você observar a massa ficar mole Acrescente mais um pouco de polvilho azedo Agora vamos modelar os biscoitos Eu untei uma forma aqui, ó, levemente com óleo, tá? Pra não ficar muito encharcado E vamos aqui modelar Nesse formato aqui, ó Pegue na mão assim E faça assim, ó Biscoitinho modelado Vamos levar ao forno pré-aquecido 180 graus Por aproximadamente 20 a 25 minutos Vamos assar o biscoito Pessoal, assados os biscoitinhos E olha que delícia que ficou, gente Super fácil de fazer Uma delícia, gente Olha Ó, vou abrir aqui um pra você ver, gente Olha que delícia, que delícia, ó Que biscoitinho mais gostoso Que goma mais lindo, gente Super fácil de fazer Uma delícia Usando apenas 3 ingredientes, pessoal E se vocês gostaram Curte, comente e compartilhe Vou ficando por aqui Tchau, pessoal